O que a gente está vendo agora são novos passos numa jornada que começou há dez anos atrás. Lá em 2008, quando saiu a primeira versão da Instrução Normativa nº 4, agora sucessivamente atualizada, inclusive essa semana, a gente começou um processo de orquestrar as contratações de tecnologia de informação e comunicação no âmbito do governo. Porque, até então, o governo trabalhava de forma muito isolada. Eu costumo dizer para quem olha de fora, acha que o governo é um organismo único, mas às vezes ele parece mais um arquipélago com algumas pontes entre as suas ilhas. E isso tem uma razão de ser a própria estrutura dos órgãos, com autonomia orçamentária, com carreira de pessoal próprio, com toda uma gestão patrimonial própria. Foi levando que, com o tempo, cada órgão buscasse as suas soluções de forma isolada. E isso a gente perde o ganho de ser uma grande organização. A gente não atuava dessa forma. Então a gente começou, primeiro, padronizando o processo. A partir da padronização do processo, a gente começou a identificar compras comuns. E isso nos possibilitou fazer alguns processos de compra centralizada. Com isso você tem ganho de escala, um melhor poder de barganha com o mercado, uma padronização tecnológica, porque também muitas vezes você não tinha a expertise dentro de cada um dos órgãos, até para especificar corretamente o que iria ser comprado. E esse processo foi amadurecendo. Em 2014 nós criamos a central de compras, lá no então Ministério do Planejamento. Estou aqui acompanhado do Silvio Lima, que é o nosso coordenador geral de contratações de TIC na central de compras. E nos últimos dois anos a gente evoluiu para um modelo de prestação de serviços. Então, além de padronizar o rito da compra, além de centralizar o processo da compra, a gente começa a centralizar também a gestão do serviço, no antigo Ministério do Planejamento, agora no Ministério da Economia. Com isso a gente desonera os órgãos que estão na ponta, a gente consegue uma economia de escala e de escopo, no sentido que você faz uma especificação única do serviço, e isso pode facilitar movimentos de inovação, porque nós temos uma equipe que se debruça sobre o mercado, sobre estudar as condições, modela uma contratação de um formato diferente e faz a gestão do contrato. E aí a gente quer desonerar os órgãos também dessa obrigação e liberar pessoal para trabalhar nas suas respectivas áreas finalísticas. E, como você falou, há uma tendência de contratação de serviço. Isso a gente tem perseguido nesse novo modelo. A premissa é pague pelo uso. Acho que isso é uma tendência de mercado, não só no governo. Dou o exemplo, por exemplo, do TaxiGov, embora que é bem fácil de explicar. Então, cada ministério comprava carros, contratava motoristas, contratava combustível, contratava limpeza, contratava manutenção, e a gente substituiu tudo isso por um único contrato centralizado, ancorado em uma plataforma tecnológica, que é o aplicativo que gerencia tudo isso. E a gente oferta esse serviço para os órgãos e só paga quando usa. Vou me deslocar do ministério para vir para esse evento, por exemplo, e eu pago pela corrida. Mas não fica um carro parado, um motorista parado, lá aguardando a necessidade eventual da autoridade se deslocar. E esse caminho a gente tem perseguido nos mais diversos serviços.